Ele é o segundo melhor do mundo na categoria até 81 quilos. O ouro esse ano no Grand Slam do Rio deu ao paulista Leandro Marques Guilheiro de 27 anos pontos para se manter na posição. Um grande passo também para se classificar para as Olimpíadas de Londres. Aliás, de Olimpíadas ele entende bem. Já são duas medalhas de bronze em duas edições. Em 2007, no Pan do Rio, Guilheiro também foi medalhista. Conquistou a prata. E antes mesmo de focar no Pan de Guadalajara, em outubro, o judoca se prepara para marchar. Quando a gente fez a instrução no exército, a gente sentiu muito essa questão do patriotismo. Então acho que isso faz com que a gente lute até com um pouco mais de motivação. É uma coisa bem bacana. Fique ligado, hein? Jogos Mundiais Militares, a partir de 15 de julho, na TV Brasil. Jogos Mundiais Militares, a partir de 15 de julho.